Amigos, comei PEC e... Saiu um walkout logo! Saiu um walkout logo, eu não acredito! Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, o mágico episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, hoje eu trago-vos a recompensa Food Champions Gold 1 que o Silvio conseguiu. E, amigos, eu estou super ansioso. Eu estava na chamada de TS com o TAC, com o Morbi, estávamos a ver as cartas que tinham saído, as novas cartas IFs esta semana. O William Carvalho, português, o Ucra também, vocês que têm equipas da Liga Portuguesa tenham atenção a essa situação. Aliás, eu acho que vos posso mostrar aqui a equipa. Muito rapidamente, amigos, olhem aqui. Aí está aqui o William Carvalho, amigos, está uma carta bem top. Se vocês meterem uma carta que lhe suba o pace, o 11 de pace, que dá para subir com duas ou três cartas, aquelas que têm os três tracinhos de speed, metem o William Carvalho com 67 de pace, amigos. E depois subam o passe, ou a defesa, ou até o remate. E, de facto, fica uma carta besta mesmo. Ele está à volta de 30, 40 mil coins, não está muito caro. Em si, para a carta que é 87 de defesa, 88 de física, amigos. Tem o Icfoot de quatro estrelas. Se houve muitos defensores do William Carvalho já da carta normal com 84 de overall, amigos. Então, não sei o que é que diram nesta carta que está mesmo uma besta. Ele tem ali o equipamento muito bonito com o símbolo da Chapecoense. Vai ficar sempre uma carta para sempre diferente. E eu sou sequer muito tê-la. Vocês têm aqui outras boas opções, amigos. Mas, de salientar aqui, Ucra, que é uma boa opção para experimentar por André Silva. Se tiverem aí a carta EF de André Silva, Ucra, neste momento, no momento da saída das cartas, está a contar os 11 mil coins. Por isso também está muito barato. E, porventura, mais para a frente irá ficar mais caro. Outra grande carta, também, para aqueles que gostam de jogar com Liga Portuguesa. Amigos, Manuel Fernandes. É uma carta obrigatória, amigos. É uma carta muito besta. Nós podemos lhe pôr ainda mais defesa e mais físico. Aquelas caras que é a Sentinelle, se não estou em erro. Que dá 3 setas de defesa e 3 setas de físico. E fica com 80 e tais a defesa, 80 e tais a físico, com 80 e tais que ele já tem de falta tudo. Uma carta com 4 estrelas de bigfoot, 4 estrelas de skill moves. Amigos, é um médio defensivo besta. E aquele médio defensivo que eu andava à procura para a minha equipa portuguesa para fazer companhia ao Renato. Neste momento com o Elemo Carvalho, não sei o que é que vou fazer. Mas vou ter que arranjar a maneira de pôr esta gente toda a jogar, que tem muita qualidade, amigos. Fica aqui opções. Claro que vocês têm aqui mais jogadores bons. Bois, Sanchez, tem o Diego, Costa, tem aqui Nagolan, Ramzic, amigos. Mas isto são preços exorbitantes. Cartas muito boas, muito boas. Sérgio Ramos, entre outros, amigos. Mas pronto, o Silvio não está aqui para falar da equipa da semana. Está sim para abrir os peques, amigos. E eu posso lhes dizer que o Silvio está super ansioso. Aliás, eu estou até tremendo a voz. Ou seja, não tenho noção. Porque, de facto, tem muita pressão. Para aqueles que acompanharam, sabem o porquê também. Foi muito difícil vocês conseguirem ter conseguido chegar. Eu não vos disse ontem no Ruscal. Disse que tinha chegado ao Goldum. Mas eu posso vos dizer que eu tinha 19 vitórias. Não, mento. Tinha 20 vitórias. Faltavam 5 para o Goldum. Eu tinha 6 jogos para fazer. Tinha 6 jogos e tinha ganhado 5, amigos. Eu disse, bem, já não vou conseguir chegar ao Goldum. Vou ficar pelo Goldum. Pelo menos até as 21 vitórias devo conseguir. Então comecei. Pumba, pumba, pumba. Entretanto, perdi. Fiquei com 2, 3 jogos a faltar. Tinha que ganhar esses 3 jogos. E não é que o Silvio se foi. Pum, pum, pum. E consegui ganhar os 3 jogos. Consegui chegar ao... Assim, fui mais naquela tipo, olha. Se ficar no Goldum, já é top, já é fixe. Ok, não há problema. Consegui ganhar melhor. Fui avançando assim, jogo após jogo. Eu perdi, amigos, neste FUT Champions à volta de 7, 6, 7. Não quero estar a mentir. Mas à volta de 6, 7 jogos em penaltis. O Silvio se perdeu. E eu vou ter que melhorar isso. Já disse isso. Vocês já me disseram. É óbvio. Toda a gente vê. E até eu já vi. Que tenho que melhorar os meus penaltis. É certo também do outro lado. Há uma equipa sempre que quer ganhar os penaltis. E às vezes é um pouco de sorte. Mas o Silvio é mau fazê-los. Então vou ter que melhorar esse aspecto. Porque perder 6, 7 jogos. Se perder 2 ou 3. E ganhar outros 3 ou 4. Já depois no final das contas faz diferença, amigos. Como eu estava a dizer. Até ganhei um desses. Um dos 3 últimos jogos. Até foi em penaltis. E se conseguiu ganhar. Acho que foi o único em penaltis que eu ganhei. Perdi 6 ou 7. Ganhei 1. Só para vocês verem. E de facto depois consegui. Finalizar. E chegar então ao golo de 1. Foi top, amigos. Foi bastante difícil. Como eu vos disse no vídeo que trouxe. O único vídeo que eu trouxe foi o Champions. Fiz a maior parte dos meus jogos no domingo. 20 e tal jogos. Quase 30 jogos no domingo. E fiquei mesmo muito cansado. Muito fatigado para os últimos. Já nem tinha forças nos dedos, amigos. Não sei se já aconteceu com vocês. Mas eu estou-vos a falar sinceramente. O que me aconteceu comigo, amigos. O Silvio já tem muitos anos de treino. Muitos anos de prática. E juros mesmo que para o fim dos últimos jogos. Eu quase já nem senti as mãos, amigos. Estava completamente doridas pelo esforço que se faz. E são muitos jogos. Ok, amigos? Mas se vocês não querem encher mais chouriços. Já chega de encher chouriços. Já temos chouriços cheios até pela boca. Já temos ali os 50 mil coins. Bem tops, amigos. Já sabem que isto são packs. E agora o Silvio já sabe. Por que vocês deixaram nos comentários no último vídeo. São packs de 100 mil coins, amigos. Por isso é um prémio de gol de 1 de 250 capas. 250 capas porquê? 50 capas logo diretos em coins. Mais 100 mil de um pack e 100 mil de outro. As contas são fáceis de fazer, amigos. Vamos embora sem perder mais tempo. Abrir estes packs, amigos. Muito importante. Deixar um likezão. De apoio ao Silvio. Porque não é fácil. E eu não sei quantas vezes mais vou conseguir vos trazer gol de 1. Todas as semanas, amigos. Muito dificilmente irei trazer nas próximas semanas. Vou tentar. Até vou tentar passar em resultado. Mas vai haver semanas certamente que o Silvio não vai conseguir chegar aqui. Por isso, pelo esforço em si também. Deixo um apoio muito importante. Sentir esse apoio desse lado. Porque, de facto, dá muito trabalho. As pessoas têm que estar muito ao dedo. Claro que é para mim. Mas também é para trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Ok, amigos? Vamos lá embora. O primeiro pack seja o que for. O Silvio hoje está de chapéu. Mas... Não é por acaso. Porque como que eu vou estar uma bosta. Amigos. Primeiro pack. E... Sai um all-cut logo! Sai um all-cut logo! Eu não acredito! Oh! O que? 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 vai ter escapado você deixa nos comentários já sabem que seus pois veem isso tudo como deve ser amigos vamos para o segundo pack e se sai outra besta o seu se pode dar aqui um ataquezinho daqueles bad effects e o vídeo se calhar até nem sai neste domingo amigos domingo não é domingo é friado se eu estás todo mundo pede a cabeça bem amigos uma próxima que sempre é mais tempo o que é que vai sair desta vez porque é que vai ser desta vez agora não tem nada é rápido e depois não disse o outro out of out o out-out o out-out de etna da face já seria sentado o segundo pack já não tem um bom carro do pai gente vai estar aqui o ver há demiges que não é uma carta uma carta super baritinha, não, uma carta aqui na bala, temos o Arelola, Gabiadine, Acerro, Danilo, Gabriel Pensador, Zaha, Jefferson, Carol Altelho, Bruma, ok, umas cartas tops, em termos de valor, 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 não há assim ninguém, este é Alilovic, este caderno é um jogo que eu queria experimentar também, não é caro, é baritinho, Menezes, também uma carta top, mais um Té Leal, aliás, já tem aquela carta, seu exemplo, para estar aqui nos duplicados, este volante é muito tops, a baleta, ainda vale algumas pães visitas, bem, mas o Silvio vai, vai meter tudo, 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 para as transferências, Isto é o que, cento de trens, pera-de-list, madefairings, e estas vão todas para o clube, amigos, Verratti, provavelmente, também vai para ser vendido, e tudo o resto vai para o clube, amigos, está feitinho, amigos, recompensa, Oi, pica, amigos, o Silvio vai ter que ir ver o De Bruyne, para que eles ficarem curiosos, e até ao fim, vamos ver quanto é que está o De Bruyne, aliás, ele não está aqui, Silvio, né, eu deixo que mandaste-o para o clube, vamos lá ver aqui, oh my god, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, oh my god, eu não acredito, amigos, 200 mil, caindo, Ui, eu nunca tive uma carta tão valiosa, amigos, aliás, eu acho que nunca tive uma carta, nem de 100 mil, estou-vos a falar de uma carta de 200 mil, é completamente irregalado, e aqueles que acompanham o Silvio no FIFA, não só este ano, nos outros anos para trás, que vocês sabem que era impensável se ter cartas deste género, porque, e isto é que é gratificante, amigos, porque é com o meu jogo, é com eu a jogar que ganhei isto, ok, amigos, não é de pôr dinheiro de fora, e vocês sabem, por isso é que acho que é, que é muito gratificante para quem joga, e de facto, passa ali muitas horas no fim de semana a dedicar-se, e depois ter estas recompensas, são muito compensadoras, são mesmo isso, é recompensas mesmo, e acho que é brutal, amigos, eu não sei o que é que ainda vou fazer esta carta, se vou deixar no meu 11 da Liga Inglesa, se vou vender, amigos, são muitas coins, de facto, para uma carta só, e eu com estas 200 mil, consigo aí, se calhar, dois ou três jogadores de topo, ou então não, ou então vou ficar com o Debrunho, porque ele é de facto uma grande besta, e poderá-me dar muito jeito na minha Liga Inglesa, amigos, não sei, ficam, ficam à espera das vossas dicas, porque elas também são muito importantes, e por vezes dissipam as dúvidas que o Silvio tem, em relação a uma ou outra carta, uma ou outra equipa, ok, amigos, é muito importante o vosso comentário, já sabem, deixem aquele apoio épico nos comentários, deixem um likezão, amigos, brutal, brutal, não estava à espera, quer dizer, o Silvio está sempre à espera que saia uma coisa top, mas Debrunho não fazia parte dos meus planos de todo, e de vocês também não, certamente, amigos, deixem o vosso apoio, já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma, até à próxima, e foi, haha.